Fui bonito, daqueles que mata, com saúde e saudade, meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, tanta dor Fui bonito demais, hoje estou sozinho, fui rico de amor, mas hoje estou tão só Fui rico de amor, mas hoje estou tão só A casa que vovô morou, meu pai doce A casa que vovô, a casa que vovô, a casa que vovô morou E meu pai doce, que passou o caminho Aí eu fiz um bom negócio, me ganhei de volta, vou por a senhora Aí eu fiz um bom negócio, me ganhei de volta, vou por a senhora Tentando me casar com uma irmã de neguinho, mas não deu certo Fui bonito demais